Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos o Asus Zenfone 5. Vamos a isto? Hoje vamos então conhecer o flagship da Asus que foi conhecido em Barcelona num evento em paralelo do MWC e portanto vamos já de seguida para as especificações deste equipamento. Vamos então começar com o CPU. Neste equipamento temos um Snapdragon 636, o que faz com que este equipamento seja um octa-core. A nível de GPU contamos então com um Adreno 509. No que toca à memória, contamos então com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, sendo que é expansível com um cartão, como habitual, até 2 TB. Relativamente ao ecrã, contamos então com um ecrã Full HD 6.2, portanto é praticamente um Fablet, apesar de que na mão não parece um Fablet, ainda está muito bem num equipamento bastante parecido aos 5.5, por exemplo. A câmera, contamos com 8 megapixels na câmera frontal e atrás contamos com duas câmeras, uma de 12 megapixels e outra de 8 megapixels. Na conectividade, o Asus Zenfone 5 conta com NFC e Bluetooth 5.0 e relativamente aos cartões, ao contrário de um dos últimos vídeos, vamos deixar aqui linkado para vocês verem, só podemos ter um cartão SIM e cartão de memória ou então dois cartões SIM. O carregador do Zenfone 5 é um Type-C e continua a ter o Jack 3.5, portanto aqui não retiraram esta parte e contamos então com o Android Oreo. Vamos então passar à utilização deste menino e temos aqui algumas coisas para falar, nomeadamente o ecrã. O ecrã tem aqui toda uma panóplia de informações. Começando, as cores do ecrã são realmente muito boas, são bastante fortes, tal como eu gosto. São extremamente parecidas até às da Samsung e isso é realmente uma das coisas que são mais apelativas num smartphone, pelo menos para mim. Portanto, contamos com esse bom ecrã no Zenfone 5. No entanto, o mesmo ecrã tem aqui algumas falhas, nomeadamente no jogo que eu jogo. Como a curvatura aqui do ecrã acaba por tapar um pouquinho do jogo, do ícone, imaginem, das mensagens, eu não consigo falar no meu clã. Portanto, o meu clã, neste momento, se calhar não sabe que eu existo porque eu não lhes consigo responder, porque a barrinha aparece sempre e se eu tentar clicar naquele ícone que está meio escondido, o que acontece é que a barra volta a aparecer e volta a sair do jogo. Portanto, este é uma das questões. Este telemóvel tem também o famoso notch, agora está na moda, na parte do meio, como é habitual, apesar de já se começarem a ver notch diferentes, nomeadamente uma gotinha. Mas o notch aqui até não funciona mal. Se eu quiser, posso tirar e fica uma barra preta, sem problema nenhum. Agora, as notificações, é engraçado, o que acontece é que as notificações estão a rodar, imaginem, se vocês têm várias mensagens no Messenger, vai rodando para aparecer várias vezes. Mas, sinceramente, eu não sou grande fã do notch, apesar de que neste telemóvel eu usei praticamente sempre com o notch ativo, apesar de poder retirar, este equipamento foi sempre usado com o notch e, bem, uma pessoa acaba por se habituar, não é por aí. Relativamente, ainda, à parte de câmera. Este equipamento é conhecido por boas fotografias e bons vídeos. Este equipamento foi lançado com este tópico, portanto, ser um Zenfone 5 para fotos. Foi essa grande batalha, entre aspas, não é bem a palavra, mas é isso que se cria neste equipamento. O que nós notámos é que temos, realmente, fotografias muito boas. As câmaras, apesar de serem apenas de 12 megapixels e de 8, conseguem bastante bem fazer o seu trabalho. A nível de vídeo, nós experimentámos no que já vem de origem, não é? Penso que seja HD a 60 frames por segundo e a imagem tem demasiado grão. Então, vocês têm de aumentar sempre a qualidade de vídeo para conseguirem ter um vídeo em condições. achamos que poderia ter aquela imagem HD, podia ser melhor e não ter tanto grão. Outra das coisas muito boas neste equipamento, que agora se tem começado a ver em equipamentos não só chineses, portanto, nos equipamentos que podemos adquirir em lojas físicas, é trazer em capa. Eu acho muito bom, realmente, que as marcas se preocupem em produzirem um equipamento em que nós, se calhar, gastamos um ordenado ou mais. Portanto, parabéns à ASUS que enviou uma capa no Zenfone 5. E não retiraram o Jack 3.5, ainda bem, apesar de que, pronto, já vimos, entretanto, que outras marcas estão a retirar. Portanto, é uma luta que não vale a pena, vamos ter de nos habituar algum dia. Mas, neste ainda temos, muito bom ASUS, continuem, por favor, no próximo. E temos ainda outra situação a falar, é o design deste equipamento. Ele é bastante robusto e bastante bonito. Tem cores bonitas, apesar de bastante simples. Tem um prata e tem este azul escuro. Tem um design apelativo e que vocês vão gostar de ter este equipamento convosco. E, como já é habitual, vamos passar aos pontos negativos e positivos. Vamos começar pelas coisas menos boas ou que nós menos gostamos neste equipamento. Porque cada utilização é uma utilização. E uma das coisas que eu não gostei de todo foi o corte na imagem. Para mim, é extremamente chato quando existe um corte numa imagem, seja numa aplicação ou noutra coisa qualquer. É que, efetivamente, no YouTube nós já estamos habituados a esticar e, pronto, a imagem fica ligeiramente cortada. Mas, se nós não quisermos esticar a imagem para ocupar todo o ecrã, temos a imagem retangular e nada é cortado. E o que aconteceu aqui foi que uma parte do jogo não está visível, apesar de ser muito pouca. Mas, é um jogo que eu jogo com alguma frequência. Por isso, sim, foi um pouquinho chato. O segundo ponto negativo é o notch. Eu acho que o notch não é propriamente espetacular neste Asus. Acho que é de fácil utilização, efetivamente, mas, se calhar, podiam ter aproveitado aquela parte do ecrã e tínhamos um telemóvel espetacular na mesma, sem o notch que está tanto em voga agora. E vamos, então, finalizar o vídeo com os pontos positivos. Começando, um dos pontos positivos é a câmera. Realmente, os vídeos, quando colocam em boa qualidade e as fotografias, saem muito boas. Mesmo com pouca luz, a câmera comporta-se muito bem. No equipamento de cerca de 450€, que é o valor mais ou menos a que está em lojas portuguesas, não se pode pedir muito mais quando nos dá resultados quase equiparados aos melhores do mercado ou, pelo menos, os mais vendáveis no mercado, digamos assim. O segundo ponto positivo é a robustez. Eu fiquei bastante impressionada. Eu usei o Zenfone 2 e adorei esse equipamento. Para mim, um processador Intel foi espetacular. Mas, o equipamento era de plástico. Era uma das coisas que me deixava mais chateada naquele equipamento, é que não era de todo robusto, ponto. Enquanto que este é bonito, robusto, e não anda sempre a escorregar porque nos oferecem a capa, portanto, é um dos pontos positivos. O terceiro ponto positivo são as cores do ecrã. Nós adoramos ecrãs com boas cores, portanto, aqui está o terceiro ponto positivo. E o quarto é que ele tem um processador bastante fluido, portanto, não tivemos qualquer tipo de problema neste equipamento. E pronto, pessoal, por hoje é tudo. Deixem aqui embaixo sugestões de novos vídeos e alertamos que já está a ser gravado o vídeo que vocês pediram relativamente a como é que nós fazemos os capacetes que aparecem no nosso Instagram. São feitos com a nossa impressora 3D e vamos explicar tudo tintim por tintim, portanto, podem deixar aqui embaixo o feedback se querem ou não querem, mas ele já está a ser gravado, portanto, tenham calma, tenham paciência que ele está quase aí. Passem também no nosso Instagram, no Twitter, no Facebook e também no nosso site, geekalmo.pt e vemos-nos na próxima semana. Tchau, tchau!